Olá pessoal, bem-vindo mais um vídeo aqui no canal galera e eu fui dar uma olhada no Asa, baixei ele de novo, foi de muitos tempos sem jogar e eu vi que tem um novo modelo aqui que se chama Daisy Oficial Conquest, eu não sei como seria isso, tem 51 pessoas de 75, eu queria entrar nesse aqui, mas é no T-Center, eu queria o máximo de número de jogador e o máximo de número de jogador, fora esse que está 70 por 70 e é no T-Center, eu não gostaria de estar entrando no T-Center e sim na ilha, então eu vou nesse aqui, eu não sei como é esse modo, mas vamos juntos descobrir o que seria esse modo, se ele entrar né, entrou. Pessoa baixa, como faço aqui, tronco, acho que eu nem vou mexer nessas coisas, vai deixar assim mesmo, ele já está bem baixinho, vamos pôr o nome aqui de Maximus, mas seria Maximus assim né, Maximus, e vamos criar e vamos ver como que é esse, ah tá, tem que escolher aonde nascer, vamos nascer aqui para a gente pegar a caixa que tem aqui, fala muito alto pai, posso diminuir esse, tem 50 play online né, vamos ver quanto tempo a gente dura vivo, é, eu não vou tirar nada, 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 nada da, da, como se diz, vegetação, vou deixar o jogo original, para não perder o, para não perder as coisas bonitas do jogo né mano, se não dá para tirar todos esses matos aqui, um titano ali, tem uma base aqui, tá, deixa eu ver que horas são agora, agora são 5 horas, tá, até anoitecer nós temos, temos ainda um, ah louco, apareceu do nada ali, e aí, tem alguém aqui em casa, tem uns bicho aqui, ou é o piteiro que falou ali né, sei lá, jangadas, casas, não, não sei como que funciona esse modo tá, mas, estou vendo que tem várias construção no mapa, hum, não sei se dá pra criar tribo, não sei, aqui tem bastante árvores, já não tem, umas casinhas meio que né, tá raidada, deixa eu ver se dá pra acessar, é, dá pra acessar, continuar aqui a nossa jornada, só vamos né, e acabou a estamina pai, e o bicho vindo, ó o outro aqui, ah lembrando o que, esse asa, diferentemente do Eise né, do Envald, você consegue upar a velocidade de movimento, que aí, era muito útil aí, pra fugir das criaturas né, agora nesse aqui não tem, então, vamos ter que upar bastante a estamina aí né, pra não, acabar nosso fôlego no meio do caminho, até agora não, não vi nada de diferente aí, no conquister, vamos ver aqui, pegamos isso, já damos uma upada né, deixa eu dar um pouco de, estamina, estamina, vou dar um pouco de força, fortitude, vou dar uns 10 aqui pra ele, beleza, a estamina tá ok, vida, é, na hora que até ela ficar vermelha a gente para, tá bom, ai não, meu Deus pai, é sério isso, que logo de começo, mais uma bocanhada eu vou, vou pro céu, corre doido, caraca mano, quase morremos pai, uns baúzinhos aqui, T4, mas tem estrutura de metais né, pra destruir essa estrutura aqui, seria mais fácil, a, C4 né, opa, olá, e, meu primeiro contato com civilização, ele não me atacou, porque se ele me ataca ele ia morrer, eu ia matar ele, tá bom, vamos continuar aqui, não sei se, qual é que é desse modo aqui não filho, não sei se ele, poderia me atacar ou não, mas bem, com essas estruturas quebradas, raidadas, a gente sabe que, e o pvp, que o pvp tá ligado né, isso aqui é C4, opa, que aquilo ali, não vê onde vai, fodeu bicho, ó bicho vindo, corre doido, corre, corre, corre doido, corre, ó o bicho vindo, corre, corre doido, ó o bicho vindo, corre, corre doido, ó o bicho vindo aí atrás, cê me passou doença pô, pra onde ele vai, e vai entrar aqui ó, ó, podia dar uma, lá lá lá, vamos tentar desmaiar, vamos tentar desmaiar, só que não tem o dano, ó, ó ae, ae, ma, tá, ô, E a treta, sai da meu, aqui é meu, sai daqui, aqui é meu, ah, já tá inconsciente. Ah, que ficou lá em cima, é sério, que ela não caiu, puta, aí é ruim, ah não, caiu sim ela aqui, caiu, 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 caiu. Ah, só tem frutinha, vamos ver os status dele. Tô fazendo uma boa ação, salvando aqui a pessoa que eu ia matar. Tô salvando a pessoa que... Tô por tá descendo, já vai acordar, tá pai? Tá tudo bem, tá? Você não vai morrer, eu te salvei. Levanta, pai. Come, come comida, come comida. Come comida. Agora você vai acordar. Acorda aí pra próxima, pronto. Vai em paz, irmão. Ô, irmana. Vai em paz. Vai em paz. Vai logo. Vai em paz. Tchau. Oxi, se jogou lá na água. Vai em paz. Vai em paz. Vê se tem algum... Alguém por aqui. Tá bem. Esse aqui é o piteiro de alguém, ó. Ih, tem o cara ali, pai. E ele já me viu. Corre, 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 corre. Corre, ai. Corre e eu fico grudado aqui. Não sei, eu acho que eu vou fazer uma bolhadeira. Cadê? Lá, 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 lá. Ó o outro aqui. Sabia que eu ia encontrar pessoas. Essa jangada é sua? O que você tá fazendo? Parece que você não tá doente. Eu vou passar doença pra você. Te passei doença. Você tá com uma vozinha meio de mulher, né, pai? Estranho, hein? Tá bem. Vamos continuar aqui. Mas eu sei, até agora ninguém tentou matar. Eu, pô, só eu que tentei. Olha o cara voltando aqui, pai. Pra ele tá indo pra lá e depois voltando pra cá. Eu, 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 eu acho que eu vou passar uma bolhadeira. Deixa eu ver aqui. Porque eu sou o único de coração. Mal, pô. O que que tá acontecendo? Ele deixou o piteiro dele por aqui, pai. Eu já quero matar aquele bicho ali, ó. Porque bicho pra mim solto, tudo tem dono. Cadê o piteiro? O piteiro ele largou lá em cima, acho. E foi pra lá ele. Será que não é? Mata aquele... Tá, pera aí. Vamos ver... O que que a gente faz. Coração mau, né, mano? Muito coração mau. Eu não aguento. Eu não tenho, eu não quero que ninguém tenha. Eu não tenho, eu não quero que ninguém tenha. Ixi, ó. Tô rico de fruta, pai. O que eu vou fazer com tudo isso? Morreu. Que bosta. Mas se me levar até lá, tá bom. O cara ali embaixo, ali. Oiê. Ih. Não sei o quê. Meu Deus. Morri? Não? Jesus. Perdi o cara, pô. Olha o cara lá. Ui. Queria voltar lá, pô. Perdi o time. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Um drop. Meu Deus do céu. O que tem ali. O que tem ali? Eu vou lá. Eu vou, eu ainda vou atrás do cara lá, pai. Mais comida. E couro. Bora, bora. Um trike aqui. Meu Deus do céu, pai. Que tiro foi esse? Lá, 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 lá. Deixa eu ver. Um... 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 Errei tudo, pai Opa Tomou uma flechada na cabeça Tá pensando que uma arma me assusta, pai Preciso fazer outra, como que eu faço outra flecha que essa aqui vai quebrar e eu não quero que quebre no metade Flecha, 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 preciso de fibra e madeira Tá bom É, acabamos assim Espero que tenha gostado do vídeo Ah, demos uma tretinha ali com o cara com uma doze e não é que uma flechada Beleza então, espero que tenha gostado Fui